Milhões de assinantes, explica pra mim. Eu não sei se você já percebeu que na Twitch tem muita gente fazendo live de COD, pô. Você simplesmente pode sair dessa pica dessa live e procurar alguém que vai jogar na porta pra você jogar. O menino tá ignorando até a calma, né? O cara vem querer, é, não é foda. Cagar a regra. O cara não manda nem em casa. Peraí, rapaz, o cara... Não manda nem em casa, quer mandar lá no canto dos outros. É foda. Mano, o povo foi uma viada, meu irmão. Calma, Vitor, isso aí é tipo calcinha, tá ligado? Calcinha? O que é que tem a ver calcinha? É tipo calcinha, velho. Imagina, sua mulher tá lá usando uma calcinha horrorosa, você vira pra ela e fala ó, amor, coloca uma fio dental e coisa velha e fala, na rua tá cheio de gente usando fio dental. Tchau.